No sábado, a coligação Goiás Avança Mais passou por Quirinópolis, Caçu, Itarumã, Lagoa Santa, Itajá, Aporé, Serranópolis e a tardinha chegou a Jatai com carreata. O prefeito de Jatai, Vinícius Luz, recebeu a todos para marcar o início da campanha. Eu acredito que à medida que a campanha for avançando, os dias forem avançando, nós vamos conseguir mostrar o trabalho dos nossos candidatos, mostrar a parceria que já foi feita com o governador Zé, com o governador Marconi e mostrar as propostas dos nossos candidatos a deputados. A campanha está só começando, o governador tem muito o que mostrar. Assim que a campanha começar no rádio e na TV, eu acredito também que nós vamos ter a possibilidade de mostrar as propostas, mostrar os avanços que Goiás já teve nesse período do tempo novo. Eu acredito muito que vamos conseguir mostrar ao eleitorado as vantagens de continuar com essa proposta do tempo novo, com o governador Zé Elton, com o senador Marconi, com a senadora Lúcia Vânia e também fazendo a aposta para que o sudoeste goiano, para que Jatai possa ter efetivamente deputado estadual, representante na Assembleia Legislativa. A pesquisa é retrato de um momento. A campanha ainda está começando, o eleitorado ainda está um pouco frio com relação à campanha eleitoral, mas eu acredito que à medida em que a campanha avançar, à medida em que os candidatos colocarem as suas propostas, principalmente nas campanhas de rádio e televisão, eu acredito muito que o cenário vai ser alterado com muita rapidez, considerando que nós temos agora um cenário diferente, que é uma campanha mais curta, é a primeira vez que a campanha estadual e federal e nacional terá uma campanha de 45 dias, então é um período mais curto para que os candidatos possam apresentar as suas propostas. Mas assim como a campanha é mais curta, o cenário também muda com muita rapidez e eu acredito muito que logo logo nós teremos aí grandes novidades com relação a esse quadro e as pesquisas eleitorais, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual. O governador e candidato à reeleição, José Elton, avaliou como está o andamento da campanha e as últimas pesquisas. Olha, maravilhosa hoje aqui na região do sudoeste, foi um sucesso de Quirinópolis, hoje de manhã com chuva e chegando aqui em Jatai, uma multidão nos acompanhando juntamente com o prefeito Vinícius, com os nossos candidatos de casa, o Jaco Maggiore, o João Júnior, uma manifestação de carinho muito importante em todas as ruas que nós passamos, as pessoas, as portas, as casas, manifestando apoio, porque é emocionado aqui hoje. Isso me dá certeza que a onda azul está chegando, que a nossa mensagem está chegando e vamos caminhando rumo a vitória. Como o senhor avalia as pesquisas elaboradas até o momento, todas as pesquisas que saíram de intenção de voto? Hoje saiu um apontando 34 para o candidato Ronaldo Caiado, 25 para mim, 10 para o Daniel. Mas eu acho que cada pesquisa tem sua metodologia. O que importa realmente é a pesquisa do dia 7. É essa que eu quero ganhar. Olha a sobriedade, o equilíbrio, o respeito, fazer uma política moderna. Não vou agredir ninguém, não vou falar mal de ninguém. Vou apresentar minhas propostas. E assim quero fazer com que Goiás avance na forma de fazer política e, principalmente, cada candidato possa apresentar aquilo que é possível ser feito. É o que eu estou fazendo.